Música 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 54 54 54 54 54 54 Tem tanto no prazer de todos lá. Trinize, trinomeo, trinkeaz, trimerou, triângulo, trio, trinque, três, terno, É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Trempe, tremble. Pua, já não é problema. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, 7, 4, 1, já. Os trabalhistas já não querem ter razão. O que é isso aí? Já. Não querem ter certeza, não querem ter juízo.